Vamos lá, passando mais uma música aqui. Vai lá. Dois. Quanto mais o tempo faz Mas eu gosto de você Esse seu jeito de modação Esse seu jeito de olhar pra mim Foi quem fez o que eu gostasse Eu amo de você Tanto assim é por você E canto Quanto mais você me abraça Mas eu como seu amor Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você E canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Pode tudo se perder Pode tudo se acabar Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia em que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você E canto E canto E canto E canto E canto E canto E canto